O Web TV Redentor, transmitindo via internet. Foi criada na quarta-feira, 5 de outubro, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, uma comissão governamental especial para organizar os trabalhos da Jornada Mundial da Juventude no Rio, em 2013. O decreto para a criação da comissão foi assinado pelo governador Sérgio Cabral, durante solenidade no Palácio da Guanabara, firmando a parceria com a Arquidiocese do Rio. Eu queria que um evento como esse supõe o trabalho da Arquidiocese, mas também ele ocorre na cidade e no Estado do Rio de Janeiro. Então eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com o governador, que instituiu essa comissão especial para a Jornada Mundial da Juventude, que vai acompanhar e vai ver como o governo do Estado também pode estar fazendo a sua parte nesse momento importante para o Brasil, para o Estado e para a cidade do Rio de Janeiro. Eu creio que foi uma feliz ideia, uma oportunidade de poder acompanhar e ajudar dentro daquilo que faz parte do governo do Estado do Rio de Janeiro. O coordenador da comissão, Luiz Carlos Pugiali, está com grandes expectativas para a jornada, que segundo ele, será um importante momento de evangelização da juventude. Nós vamos trabalhar exatamente como é o lema do nosso arcebispo, que todos sejam um, que a gente possa estar unidos aos trabalhos do comitê organizador local, que é da Arquidiocese do Rio, colocando à disposição todos os nossos serviços do Estado e também os nossos organismos do Estado, secretarias, autarquias, para poder estar colaborando com o sucesso do evento.